Eu vou pro craque nosso, Joca, baita profissional. Joca, eu até dei uma pausa que eu ia falar. Eu vou pro município que tem acontecido a maior quantidade de ocorrências policiais. Mas nesses últimos dias, embora hoje já é uma quinta-feira, sorriso deu uma tranquilizada, né, Joca? Bom dia! Bom dia! Bom dia, Everton Pop! Bom dia a todos que acompanham aí o programa do Pop! Na verdade, pra quem não sabe, o apelido do Pop há pouco tempo atrás era Lepop. É ou não é, Pop? É verdade, é verdade, Lepop. Isso é só pros íntimos, né? Isso é só pros íntimos. Mas você faz parte da intimidade. Você é meu amigo, você é meu amigo. Eu tava dizendo aqui, Joca, a vida permite, né, rapaz? Oh, rapaz, a gente olha pra trás, embora eu aprendi com o vovô que é melhor olhar pra frente, porque o para-brisa é maior que o retrovisor, senão a gente tinha que ficar... Se o retrovisor fosse maior que o para-brisa, a gente tinha que olhar pra trás. Mas não. A vida faz com que a gente aprende. E hoje a gente tá vivendo um bom momento profissional. Em Sorriso, eu falava com o Maninho. O Maninho tem um carinho imenso por você. Você é um baita profissional na TV Cidade Verde, em Sorriso. A tua esposa é uma grande profissional aí, em Sorriso. Por vontade, eu já tinha te trazido pra Cuiabá. Mas você é importante. Conversava com o Maninho. O Maninho é um baita empresário de Sorriso. Empresário muito importante na área da comunicação. E nós voltamos a nos encontrar, não da maneira que a gente gostaria, né? Através das ocorrências policiais. Porque o Denis me dizia, Pop, nós precisamos de um repórter policial bom em Sorriso. Porque tem muita ocorrência policial. Eu falei, Denis, eu tenho um amigo em Sorriso. O Joca. Ele falou, rapaz, ele tá no grupo, ele tá na Cidade Verde. Eu falei, fala com o Joca. Se ele topa entrar ao vivo, pede autorização pro Maninho, que é o patrão, o big boys lá. A hora que o Maninho liberou, topou, eu falei, rapaz, eu vou voltar a falar com o Joca. Depois de mais de 20 anos. Joca é pai de família, é baita profissional. E a gente voltou a se falar depois de 20 anos. Então o Joca hoje é o nosso correspondente em Sorriso. Ele gira Mato Grosso fazendo o que ele faz conosco pra toda a rede Cidade Verde. Desculpa eu me prolongar, Joca. Eu só tava justificando pra audiência esse nosso reencontro profissional. Tenho um carinho imenso por você. O assunto de hoje é uma namorada que passou a fita pro namorado e os dois caíram à casa. É isso, Joca? É verdade, rapaz. É verdade. Inclusive, quando eu estava entrevistando a delegada que chegou recentemente aqui na Cidade Sorriso, eu perguntei pra ela, doutora, a senhora na verdade matou dois coelhos com uma paulada só? Ela disse, é bem por aí. A história é bastante inusitada, viu, Pop? Mas antes, deixa eu só... Eu até me emocionei na hora que você tava falando, né? Só pra avisar os amigos aí que o chefe, enfim, tirou férias. Tá na praia curtindo com a família, seu maninho. Verdade. Agora, Pop, nessa questão aí... Nessa questão aí do passado, Pop, só pras pessoas entenderem, nós trabalhamos junto há muitos anos atrás em Cuiabá. Inclusive, dividimos apartamento não só no Terra Nova como no Canachuê. Verdade. E lembrava eu aqui agora, enquanto você falava, que às vezes, Pop, nós chegamos a comer pão seco com feijão. É ou não é, Pop? Mas são coisas do passado, graças a Deus, hoje a realidade é outra. Everton, Pop, vamos lá, as informações, é isso que interessa os nossos telespectadores. Graças a Deus, a criminalidade deu um tempo por aqui, até porque, Everton, você acompanhou recentemente, nós enviamos pra vocês a matéria relacionada à prisão de dois elementos que eram aí suspeitos, né, de estar executando as pessoas aqui envolvidas naquela criminalidade. Acredito eu que, por causa dessas prisões muito bem feitas pelo doutor Eugênio, através do DHPP, a mortalidade deu um tempo aqui. Mas, falando agora sobre esse assunto que nós vamos exibir. Everton, Pop, a mulher trabalhava na empresa, tinha um namorado que não era lá aquelas coisas, aliás, tem um namorado que não era lá aquelas coisas, o que que eles fizeram, tramaram junto. Ela pegou ali a senha do circuito de segurança, ou seja, do alarme, e passou pro camarada. O camarada foi lá, baixou com cinco, levantou com vinte. Na sequência, a polícia civil, através aí de investigações, descobriu quem era a funcionária que tinha facilitado esse furto através do seu namorado. Foram fazer as buscas e acabaram derrubando uma boca de fumo. Aí é que eu disse que a doutora teria matado dois coelhos com a paulada só Everton, Pop. Ei, Joca! Joca, quando vem em Cuiabá, por favor, vem aqui no Complexo Becas, eu garanto que a gente não vai comer pão com feijão, eu garanto que a gente vai comer um negocinho bem melhor. Um abraço, meu irmão, um abraço, beijo na família, play neles, vai! Vai vendo essa história, pessoal. Olha só, gatuno, esse que acostumado a baixar com cinco e levantar com vinte, teria sido favorecido pela sua namorada, que trabalhava na empresa. E ela, por ter acesso à senha do local, ela forneceu isso ao namorado. Ele foi lá pela madrugada, arrombou, deixou tudo certo. Já no período da noite, ele voltou e fez isso aí que essas imagens captadas através das câmeras de segurança registraram o camarada, rapaz, saindo tranquilamente com um televisor na cacunda. A delegada, a doutora Jéssica Cristina, falou sobre estes furtos. Percebemos pelas filmagens do Circuito Interno de Segurança da empresa que uma pessoa estava digitando a senha do alarme para desativá-lo, de forma que concluímos que poderia se tratar de um furto famulato, com um abuso de confiança que alguém teria passado essa senha. Por isso, os investigadores empreenderam diligências para encontrar os empregados da empresa e encontraram essa mulher que acabou confidenciando, contando que passou a senha para o namorado efetuar os furtos. O detalhe é que, após identificar quem seria aí os autores deste furto, eles começaram a levantar a situação e descobriram onde o produto teria sido entregue. Foi feito a busca e todo este material aí foi localizado em uma possível boca de fumo aqui na cidade de Sorriso. E o que chama atenção é que o entorpecente encontrado estava escondido dentro de lancheiras de crianças. A casa, não sabemos a quem ela pertence. Temos um nome, vamos empreender diligências, mas o proprietário não estava. Só que a droga foi localizada ali em lancheira infantil e a gente está correndo atrás para ver a quem pertencia, porque provavelmente não era do casal, é apenas um esconderijo ali que eles estão utilizando. Quer dizer, podemos dizer que a delegada, através do trabalho também dos policiais, matou dois coelhos com uma paulada só? Sim, 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 com certeza, né? É uma hipótese que a gente chama no direito penal de serendipidade, né? Um encontro fortuito de provas e com isso a gente vai conseguir aí puxar mais um fio do novelo aí para desvendar outros crimes também. A doutora Jéssica também foi firme em dizer, os dois já estão presos, tanto a namorada como o namorado. A intenção agora é de localizar o proprietário da residência, onde o entorpecente estava mocosado. Os dois detidos, com certeza, né? O fato dela não estar presencialmente ali no momento do furto não significa que ela não tenha sido coautora também. O fornecimento também implica a participação no crime. As imagens são de Douglas Calixto. Eu sou o Joca de Souza. Onde é a hora que o fato acontece? Para a TV Cidade Verde. Joca, parabéns. A cada dia é melhor. Eu adorei o moco ousado, Joca. Comandar, pode encher a tela, até porque eu quero só ilustrar um raciocínio rápido. Aqui eu tenho vários parceiros comerciais que a gente tenta, inclusive, capacitar algumas pessoas para voltar ao mercado de trabalho, né? É muito difícil você hoje em dia conseguir um emprego e ter a confiança de quem te emprega. A moça, a namorada do rapaz, ela estava trabalhando e tinha a confiança do gerente. Esse rapaz que você está vendo é o ladrão que namorava a funcionária da empresa, que tinha a senha do alarme. Ela passou a senha do alarme para o namorado. A senha nada mais é que uma sequência numérica. Só que tinha a câmera dentro da empresa. E talvez o poeta do crime, ele tampa ali. Olha lá. Ele tampa ali. Desculpa o meu sorriso, que não tem nada de engraçado, mas ele digita a senha que a namorada deu, mas ele esquece, Batman, que ele está sendo filmado, pô. Quer dizer, o cara é inteligentíssimo, né? Rapaz, agora que nós temos a senha, eu vou regraçar, ninguém pega nós, nem Superman, que se dane a liga dos super amigos. Aí ele vai lá, ele coloca a camisa até o nariz e digita a senha que só ele e a namorada tinham. E vem, desligou o alarme, agora ele desce a camisa. Eu desliguei tudo, tranquilo, peguei ela. Olha lá, agora ninguém me acha. Acharam ele na casa dele, ele levou até onde já tinha trocado a televisão, numa boca de fumo. Resultado, ele está preso, a namorada está presa, está desempregada, seguro desemprego, vai ter dificuldade porque ela vai ser mandada embora, provavelmente por justa causa. Ei, rapaz. Boa. Ai, 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 ai.